As armas e munições foram apreendidas após buscas realizadas com apoio da equipe Roca e da cadela de faro Cacau. Durante buscas, as proximidades com apoio da equipe Roca foram localizadas duas armas de fogo. Uma pistola caiu 9mm com 15 munições de táctil, um revólver caiu 1.38 com 17 munições de táctil. De acordo com a PM, a ocorrência teve início após tentativa de fuga, perseguição e abordagem a quatro ocupantes de um veículo táxi no bairro São Francisco, em Manhuaçu. Na noite desta feira, 16 de janeiro de 2024, a polícia militar está tentando operação em Manhuaçu, as proximidades da comunidade São Francisco de Assis. Durante essa operação, o veículo táxi veio evadir o que é uma abordagem policial. De imediato, o funcionário círculo, proteína e interceptação tem respeito de ser abordado no seu tatuário. Os autores presos, três deles, são maiores de idade e um menor de idade, eles confirmaram que as armas de fogo eram de propriedade deles, que eles dispersaram esse armamento e assim perceberam em aproximação da polícia militar. Estes autores foram presos e estão sendo encaminhados para a delegacia, para a ficha e demais com a indência.